É baixa, você baixa, você baixa. Entendeu? Não é coerência nenhuma. Você baixa. Quer se amostrar? Você quer se amostrar? Quero casar. Você quer se amostrar? Quer se meter nas ruas de todo mundo? Quer se meter nas ruas de todo mundo? Para que você não vaiınıncar a humanidade de ninguém aqui dentro. Não é, não é. Olha, eu sou tão manipulador. Manipulador, você é o paredão. Manipulador, você é o paredão. Parabéns, você me joga. Manipulador. Tô a bestarada. Bestarada é você, seu otário. Tô a bestarada. Idiota, você. Otário do caralho. Essas coisas que eu falo, ó. Você me mandou tomar no cu.